Olha, eu virei o Mário e o Luíde. Você pode virar qualquer um deles. Eu posso, eu fico dançando, olha. Olha isso. Deve ser por isso. Essa é a prisão dos dançarinos. Sim, é bem legal. Olha ali, eu virei o Mário. Tem que ser o Mário pra poder passar na ventilação, né? É, porque senão o Luíde é muito grande. O hambúrguer. O hambúrguer do Mário. Essa não. O policial Barry está ali na parede. É verdade. Vamos ver se dá. Ah, não dá. Essa! Você viu o que era essa foto de quando você levou o hit? Eu vi. Era a do Bowser. É verdade. Ai, será que ele vai vir atrás de você, Pepe? Eu acho que sim. Olha quantos Mários. Uou! Essa não, eu tô com uma dúvida. Será que ele vai te prender pra sempre te levar pro jogo do Mário? Quem? Bowser? É. Pode ser. Mas o Bowser não é o boss aqui. Pera aí. Não. Quem vai vir atrás de você é o Super Mário. Ah, ele vai me pegar. Te pegou, Pepe. Rápido, corre. Tô correndo. Voltou a ser você, Pepe. É, voltou. Vou apertar o botão. Vou subir. Sobe, Pepe, rápido. Então, olha ali o Super Homem, o Homem de Ferro. Não. O Homem-Aranha. Isso. E o Construtor. Pepe, você tá de férias e agora até o escape tem lápis. É, eu não quero mais ver lápis. Eu acho que é um sinal que é pra você voltar a estudar. Não. Ah, no banheiro. Que nojo. Vamos ver se essa porta dá pra abrir. Olha o Bob Esponja. Ah, o Sonic. E tá saindo do... Claro. Era o que você tava antes. O Super Homem. Agora sim é o lugar pra você descer rápido. Foi bem rapidão. Essa não, essa não, essa não. Amarelo. Verde. Aí caiu. Olha, é carrinho. Pato Donald e um foguete. Mas espera, será que o policial Barry's Mário vai vir atrás de você? Pode ser. Eu espero que não, Pepe. Você tem que sair daqui. Mas eu acho que no vácuo eu consigo pegar. Eu sou muito rápido. Eu sou o Pepe. Você é o Pepe, vaquinha. Isso. Ali, você virou o Barry Construtor. Olha ali, eu vou. Que máximo. É muito legal. Eu super amei do Pepe. Eu também. Olha ali, ele vou. Agora você não leva dano. Levo. Leva, mas aí... Ó, tá ali, é o Super Mário. Sim, ele tá tentando me pegar. Que máximo essa não. Cuidado. Não voa lá em cima, senão ele dá um hit em você. Não é. Será que ele vai começar... Ai, meu Deus. Que isso, Pepe? Olha ali, o Tartaruga Ninja. Tá, mas esse é o jogo do Mario ou do Tartaruga Ninja? Não sei. Ah, meu hit. Apareceu a carona do Bowser. Como que ele me pegou? Eu não sei. Eu acho que o Bowser tem alguma poção mágica. É que fez ela crescer pro lado pra ela me pregar. Isso aí. A bola deve ter jogado lava em você. Sim. Ah, de novo. Eu vi a Tartaruga Ninja. Agora vai. Fica bem cheirando a parede. Isso. Chorei muito. Tava com cheiro de quê? Parede. Eu não sei qual é o cheiro de parede. Parede é isso. Tá. M. Ah, não deu pra virar M. Peraí. É o policial Baby Berries. É verdade. Que fofinho. É fofinho nada, bebê. Ele te pega. Mas ele é bem devagarzinho. Oh, ele é o filho do policial Berries. É bem legal. Uou, cuidado. Berries e Naruto não dá pra virar. Não. Então você vai ter que ir só de bebê mesmo. Você tem superpoderes? Não. O teu poder é de cair. Isso. Agora você tem que ter o poder de subir, não de cair, hein? Cuidado. Mas olha aqui. Olha uma baleia. E ela é mágica ou ela tá soltando água? É. Olha ali o Barry Ovo. De ovo. Barry de ovo. Que máximo. Ah, não. Elevador não. Eu tenho um movimento de elevador. Descei, bebê. É bem estranho o nome dele, né? Barry de ovo. É porque será que ele gosta de comer ovo? Oh. Eu acho que então ele podia ser igual a você. Pepe é ovo. O Barry, você é o Mário, o dançarino. Bem engraçado. Olha a dancinha. É a dancinha do Barry. Aqui o chão é água. É verdade. Tem aquelas... Onde é que o sapo fica em cima? Qual é o nome? Ah, Vitória Regia. Não. Não é? Não sei. Ah, não sei o nome dessa planta. E eu só sei que você tem que sair daqui que eu vi uma cauda de polvo gigante. Eu também vi. Como assim? Você tá indo por baixo. Ah, eu vou ter que subir pelo polvo. Uou, não acredito. Você conseguiu. Que legal, né? Que máximo! Eu fiquei super animada, mas você voltou pra prisão. Olha aqui o Shrek. O Shrek. É o Barry Shrek. Peraí. Encontre uma escada. Onde é que será que tá a escada? Deve estar aqui dentro dessa porta, hein? Sala de armazenamento. Aqui... Que isso brilhoso! Parece um raio. Não, aquele negócio... Boomerang. Aquele que voa e volta, sabe? É. Ia ser... Ah, não. É a setinha. E é que ia ser muito legal pra você jogar no boss. É verdade. Porque daí eu já iria dar o seu zoom. Ele iria ser derrotado. Na hora! Peraí. Rápido, sobe aí. Olha o... Capitão América! Isso! Não dá pra você virar o Capitão América. Agora todos você tem que gastar o Robux. Você tem Robux? Não temos Robux. E quando não temos Robux, como vamos para a lua? Sem Robux. A gente vai do mesmo jeito. O que importante é se divertir. Quem gosta do Pepe jogando Roblox faz o quê? Deixe like e se inscreve. Isso! E clica na setinha e compartilha esse novo vídeo do Barry's Mario aqui com seus amigos. E desafia eles pra ver quem vai vencer no menor tempo. É, que é bem legal. Vamos ver. Quem vai vencer? Daí coloca aí nos comentários. Quem será? Será que você vai fazer em menos tempo? Os inscritos, Pepe? Não, você... Mas eu... Olha aqui, ó. Mas eu sou muito bom, tá, galerinha? É verdade. E os inscritos também são muito pró. Então vamos ver quem vai vencer primeiro. E coloca o nome aí nos comentários. Quem quer jogar Roblox junto com a gente. E aí a gente adiciona. Vamos lá. É só. Eu não vou conseguir entrar na carinha de vocês. Porque eu já tenho um monte. Já tem muitos. Mas a gente sempre consegue mais um. Fechou todas as ventilações agora. Bora passar. É uma onça. Será que o boss vai ser uma super onça? Super onçada. Oh! Sabe como a mana fala a onça? Como? Como? Le onça. É. As maninhas do Pepe falam de le onça. É um leão com onça. É. Baby Harry Sônico. É le onça. Ai. Le onça. É verdade. Agora cuidado. Uh! Quase eu bati ali. Ainda bem que você conseguiu passar. Você tá com speed. Eu tô. Ainda bem. Aí você consegue fugir dessa prisão mais rápido. Ai, eu consegui. Olha aqui a tartaruga ninja. Você virou uma tartaruga ninja. Eu vou deixá-la pro começo. Ah, não, Pepe. Por que você fez isso? Eu pensei que ela não voltava. Mas tudo bem. Eu adorei essa sua nova skin. Eu também. A tartaruga, ela deve ser muito ninja. Nossa. Pepe ninja. Isso. Minha ninja. Agora sim você vai conseguir lutar com o boss. Nossa, tá muito perto. Porque você tem super poderes de tartaruga ninja. Super poder das ninjadas. Que isso? Rouge Berry é o Berry dançarino. Ele tem tite. Muito engraçado. Quem é esse? É o Gary, o chefe. É o chefinho. Ele tá até com sorvete na cabeça. Gary, o chefe, sorvete, sorveteiro. Então você vai precisar derrotar. Ele jogou gosma em você. Não, ele jogou sorvete em mim. Ah, mas aí era só lamber, né? Hum, gostoso. Acho que era de laranja. É. Peraí, tira ele aí também, tadinho. Ele tá bugado, Pepe. Aí. Vou tirar. Agora eu joguei de ketchup nele. Uou, não acredito. Ele jogou de mostarda em mim. Eca, já pensou um sorvete de mostarda? Ué. Ah, mas ia ser bom pra comer com batata frita. É. Sorvete de ketchup. Sorvete de... Barbecue. Aquele molho de churrasco. Eu não ia ter coragem de comer. Não é isso. É. É. O escorregador de colorido da Vant. Uou, da Inidia mesmo. É o escorrega arco-íris. Isso. Boa, Pepe. Agora, Barry's cosmonauta. Ah, é o astronauta. É, mas não devia ser Barry astronauta. Sei lá, né? Eu acho que é porque é o astronauta que vai para os cósmicos. Mas agora você também tá indo para o alto. E além. E você continua com os poderes de Tartaruga Ninja. Nossa, então, por isso eu tô muito pró e não morro nunca. O que é isso na sua mão? É uma tesoura? Não, é uma espada da Tartaruga Ninja. Boa, você tem duas espadas. Mr. Beast e Barry. Ai, que máximo. Peraí, eu conheço esse caminho, Pepe. Eu também começo a narrar tudo chefão. É agora, é agora ou nunca, você vai precisar derrotar esse boss. Olha ali, eu passei de primeira. Boa, garoto. Uou, é o Super Tartaruga Ninja. Esse daqui era o Tartaruga Ninja. E o outro era o Tartarugão Ninja. Olha lá, tem o Barry's Mario dançarino. E tem aquele amiguinho do Sonic amarelo. Ah, é o Venom. Uou, mas antes de chegar lá, você precisa derrotar o robô mecânico de Barry. Deixa eu derrotar ele. Olha ele, olha o que é o Brasileiro mamão. Já foi, Oba. Isso, agora você tá mais perto de vencer, Vivi. Bem esperto. Olha ele, eu tô amado. Eu tô amado. Gente, o cara é vermelho. Uhul. Agora sim você venceu. Uhul. Bora lá comemorar com os Barry's. Todo mundo dançarino. Será que a gente consegue chegar neles? Dêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê